Eu errei Eu ia me procurar Mas você rasgou sem se abalar Tão frio que eu me assustei Toda vez que a gente briga Você sai batendo a porta Fico preocupado sem saber que horas volta Desequilibrado entra em nosso quarto Tento pra tentar me conter Mas fui eu quem dessa vez agiu com maturidade Quis ter a certeza que o que sente é de verdade Mas arrependido fico deprimido Louco pra ligar e dizer Que eu errei, não há risco de novo O que tem fui um bombo e posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito pra não te perder Quando eu nasço pra nossa mão fica o céu Atropelo meu ego sem pensar em mim Vai ser sempre assim Mas eu juro que vai ser sempre assim Eu errei, não há risco de novo Duvidei, fui um bombo e posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito pra não te perder Quando eu nasço pra nossa mão fica o céu Atropelo meu ego sem pensar em mim Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Toda vez que a gente briga você sai batendo a porta Fico preocupado sem saber que horas volta Desequilibrado entre nosso quarto Tento pra tentar me conter Acho eu que nessa vez eu juro que fui maturidade Quis ter a certeza que o que sente é de verdade Mas arrependido fico deprimido Louco pra ligar e dizer Que eu errei, não há risco de novo Duvidei, fui um bombo e posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito pra não te perder Quando eu nasço pra nossa mão fica o céu Atropelo meu ego sem pensar em mim Vai ser sempre assim Eu juro que vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Sempre assim